Música Montado no longo da louca saudade Deixei a cidade, voltei pro sertão Fui ver minha casa na velha fazenda O rancho, a moeda, o velho galpão Cheguei de mansinho, olhando pros lados Meus olhos molhados de tanta emoção Passei a cerquinha de arame parpado O angico encorpado me olhou do espigão Na porta do rancho, berrende a soleira Esbarrei na roseira, levei o arranhão A linda roseira de rosas vermelhas Puxava a orelha do filho fujão Passei a saleta e fui pra cozinha No canto ainda tinha o velho fogão Olhei pra parede e meus olhos pararam E meus pés ficaram pregados no chão Revi na parede um rosto traçado Que há tempos passavam e eu fiz de carvão O tempo e a chuva molhou o reboque E fez o retoque com tal perfeição E fez eu criança e volto na manta No colo da santa segura em suas mãos Seus olhos estavam radiantes de brilho Segurando o filho e dando a benção Fechei os meus olhos, fechei para ela Fintada na tela da minha ilusão Mãezinha querida, meu grande tesouro Você é de ouro e não de carvão No mundo adiando de loucas estratos Eu sei, não sou nada sem sua proteção